Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical Nós temos estudado a revista DBD que trata sobre a doutrina da oração Temos meditado nela já alguns domingos Hoje nós vamos abordar a sexta lição Oração de Davi, orar é se transformar Antes da gente ler a palavra, eu quero convidar você a orar comigo Nesse momento, para que o Espírito Santo nos oriente, nos dirija Para que a gente consiga aprender ao máximo essa lição do dia de hoje Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus Deus, obrigado por mais esse dia Obrigado pelo privilégio de estarmos conectados contigo Nos experimentando mais de Ti ao longo desse dia, desse momento E o nosso pedido, Senhor, é que a Tua mão esteja sobre nós nessa hora Para que a gente consiga não somente ler a Tua palavra Mas aplicar a Tua palavra ao nosso viver diário Que a gente tenha, Deus, o nosso desejo intenso de continuarmos a viver uma vida de oração Assim nós oramos, para a glória do Teu nome Em nome de Jesus, amém Bom, a lição de hoje, então, como eu falei É um tema sobre a necessidade que temos de viver uma transformação quando a gente ora Oração é esse ato de, dioturnamente, a cada vez que a gente se dobra o nosso joelho E cada vez que a gente se coloca em oração Orar transforma-se em um ato de transformação E nos transforma para essa relação que nós temos com o Pai E a lição de hoje é baseada no segundo livro de Samuel, capítulo 22 Esse livro de Samuel, capítulo 22, ele tem um espelho, uma espécie de espelho Que é o Salmo de número 18 Deixa eu só confirmar aqui a informação Exatamente O capítulo, segundo a Samuel, capítulo 22 Ele é quase que um espelho do Salmo 18 Lá no Salmo 18 e aqui no capítulo 22 de 2 Samuel Nós vamos encontrar um relato final da vida de Davi Davi está agora como se estivesse sentado em sua cadeira Contemplando o horizonte do seu reino E relembrando o que aconteceu até aquele momento Davi está meio que fazendo uma reflexão Sobre como foi a sua jornada de vida enquanto rei O que ele experimentou enquanto rei Quem o conduziu, quem o auxiliou Quem deu a ele essa capacidade de ser rei Então o segundo livro de Samuel, capítulo 22 Traz essa reflexão do coração de Davi E traz uma reflexão clara sobre esse momento crucial da história de Davi Porque na reflexão, esse texto é uma oração É como se Davi estivesse escrevendo essa reflexão E orando a Deus sobre tudo aquilo que aconteceu na história dele O versículo base para essa meditação, para essa aula, para esse estudo de hoje É para 2 Samuel 22, versículo 20 Segundo Samuel 22, versículo 20, diz assim Deu-me ampla liberdade Livrou-me, pois me quer bem Então, relembrando Davi está no final da sua jornada Capítulo 23 Davi vai propor as últimas palavras Para aquele que estaria assumindo o reino Que no caso é Salomão Então Davi está olhando para o seu horizonte E nesse olhar para o horizonte Ele percebe que Deus deu ampla liberdade a ele Livrou-o de todas aquelas situações de perigo Que ele viveu enquanto rei E fez isso porque Deus queria bem a Davi E se Deus queria bem a Davi Deus quer bem E quer nos tratar bem E a oração faz com que a gente experimente esse tratar bem de Deus Então, basicamente essa lição de hoje Trata sobre essa ideia da transformação E quero destacar quatro situações Que o autor destaca nessa lição de hoje A respeito do que precisamos aprender em relação a orar Quando estamos orando Nós precisamos aprender algumas coisas E que coisas são essas? O autor destaca a primeira lição Diz assim Nós precisamos aprender a orar com Deus E não apenas a Deus Isso é crucial Orar com Deus É muito diferente de orar a Deus Orar a Deus É um ritual É tão somente um ritual Orar a Deus É simplesmente dirigir algo a alguém Mas que não necessariamente Esse alguém a quem eu dirijo Demonstra alguma coisa de real em meu coração Orar a Deus Orar a Deus Tão somente esse exercício de orar a Deus Há até um reconhecimento de quem Deus é Mas não é um reconhecimento de quem Deus é na sua vida E Davi, ele trata dessa realidade de forma muito clara Porque olha o que ele vai dizer já no versículo 2 De 2 Samuel 22 Se está com a sua Bíblia aí Abra a sua Bíblia aí 2 Samuel 22 A gente vai passear nesse capítulo todo Tá bom? Depois você vai fazer um exercício Não hoje, não agora Mas depois você vai fazer um exercício de pegar o 22 E botar no espelho junto com o Salmo 18 Você vai ver quantas semelhanças há Nesse texto de Samuel 22 2 Samuel 22 De Salmo 18 Tá bom? Então abriu aí a sua Bíblia 2 Samuel 22 Olha a parte do versículo 2 O que Davi vai dizer O Senhor é a minha rocha É a minha fortaleza É o meu libertador O meu Deus é a minha rocha Em que me refugio O meu escudo É o meu poderoso salvador Ele é a minha torre alta O meu abrigo seguro Tu, Senhor, és o meu salvador E me salvas dos violentos Verso 4 Clamo ao Senhor que é digno de louvor E sou alvo dos meus inimigos Olha que expressão de Davi Expressão interessantíssima de Davi Davi aqui está mergulhado em Deus Davi não está falando a um Deus Que mandaram ele dizer Davi não está falando a um Deus Que a religião dele mandou ele se dirigir Davi não está falando a um Deus Que alguém disse que seria bom Ele se dirigir àquele Deus Davi está falando a um Deus Que ele viveu desse Deus A relação de Davi com esse Deus Era uma relação real Não somente real Mas era uma relação viva Davi fala sobre o Senhor Enquanto rocha, fortaleza, libertador A gente está falando de um homem Que uniu, unificou o Estado inteiro Uma nação inteira Imagina o quanto de perseguição O quanto de luta esse homem Não teve que combater ao longo de sua história Então, no decorrer de toda a sua história E ao final dessa sua história Ficaria claro para nós Como que Davi conseguiu isso Davi foi forte o suficiente Construiu um exército o suficiente Davi vai dizer o seguinte O Senhor é a minha rocha Ele é a minha fortaleza É o meu libertador É a minha rocha em quem me refugia É o meu escudo E o meu poderoso salvador É a minha torre alta É como se ele dissesse Olha, eu estou falando de algo que é relacional Eu estou falando de algo que eu conheço Eu estou falando de algo que faz sentido para mim E eu estou me dirigindo a esse algo No caso aqui, alguém, a Deus E eu estou me dirigindo a ele Porque faz sentido eu falar dele É uma experiência real para mim Quando a gente está no nosso momento de oração A gente está tendo a prática de oração A gente precisa ter essa condição De perceber que a gente não ora a um Deus somente Que a gente também ora com Deus E orar com Deus, nesse sentido É ter essa experiência de Deus É esse mover Que chama a sua atenção E que te choca Te surpreende Você já deve ter tido a experiência De ser encontrado por Deus Em alguma situação Coração pesado Momento de dor Momento de angústia Momento de apreensão E de repente você é tomado por uma paz É esse Deus E aí, essa realidade nos inunda Nos invade E quando a gente, então, está em oração A Deus Nós já experimentamos De Deus Nesse caso Oração, então, é um reflexo Daquilo que nós vivemos em Deus Então A primeira lição que a gente aprende Olhando para a vida de Davi Nós precisamos aprender a orar Com Deus E não apenas A Deus Segunda lição Que o autor destaca aqui para nós É que a oração Nós precisamos ter consciência Dos atos de Deus na história E aí você vai Contemplar comigo É a partir do verso 8 De 2 Samuel 22 A partir do verso 8 Davi diz o seguinte A terra abalou-se e tremeu Os alicerces dos céus se estremeceram Tremeram porque ele estava irado Nas suas narinas saiu fumaça Da sua boca saiu fogo consumidor Dele saíram brasas vivas e flamejantes Ele abriu os céus e desceu nuvens escuras Estavam debaixo dos seus pés Montou sobre um querubim e voou Elevou-se sobre as asas do vento Pois as trevas ao seu redor Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasas Dos céus o Senhor trovejou Ressoou a voz do Altíssimo Ele atirou flechas e dispersou os inimigos Arremessou os raios e os fez bater em retirada Olha que declaração de Davi Davi está olhando para Deus E quando ele então faz essa reflexão em oração Ele consegue perceber que Deus não é um ser inerte Deus não está parado Deus não está ali estacionado esperando algo acontecer Deus não é como aqueles que usam do serviço de valet O que é o serviço de valet? Você chega num local, um restaurante, estacionamento, não sei Uma coisa do tipo E aí você sai do seu carro e alguém estaciona o carro para você E quando você vai embora você fica ali parado Você entrega o seu papelzinho lá Sua fichinha que identifica que você é o dono daquele carro Então o valet vai lá e pega o carro e traz de volta para você E você fica lá parado esperando Nosso Deus não funciona assim Nosso Deus é alguém que está ativo na história Quando a gente contempla alguns pedidos de oração Talvez a percepção do nosso coração e a falta de exercício da fé Leva-nos a crer em um Deus que resolveu parar na história E não a vislumbrar, não olhar, não perceber o que é que está acontecendo Eu quero dizer para você muito claramente Deus não está parado na história Davi aqui contempla vários e coloca para nós vários argumentos Deixando claro que para ele Deus estava ativo A gente está vivendo um tempo de dificuldade Um tempo de sofrimento Um tempo ruim Um tempo que jamais houve na história antes E talvez para algumas a percepção é que Deus parou na história E que meio que deixou o mundo rolar Eu quero dizer para você que isso não é verdade Deus continua agindo na história Sabe como é que Deus age na história? Deus age usando gente, usando pessoas Deus age mostrando-se, revelando-se àqueles Que tem clamado dia e noite por ele Nesse tempo de pandemia Você já deve ter experimentado mais de Deus Você já deve ter visto mover de Deus Você já deve ter visto Deus agindo na história Com causas que pareciam impossíveis Você já deve ter experimentado disso Portanto, Deus não está parado Deus não está ausente de toda a história E Davi sabia muito bem disso Davi tinha essa clara percepção Então ele vai dizer A terra se abalou e tremeu Ele pega o querubim e ele voa sobre as asas do vento Ele do céu troveja Então Deus está ali a todo momento em atividade E trabalhando e chamando Davi Para cooperar com ele nesse trabalho E quando a gente ora? A gente ora fazendo esse exercício Orar é esse exercício de perceber que Deus não está parado Por isso que oração e fé caminham sempre lado a lado Porque se a gente for só olhar para uma questão racional Se a gente colocar só o nosso raciocínio na oração Muitas vezes nós vamos abrir mão de orar Porque muitas vezes a gente vai contemplar com os nossos olhos Parte de uma história Nosso olhar é pequeno Nosso olhar não vai além Nosso olhar tem limite E se a gente só olha com o nosso olhar Se a gente só vê o nosso limite A gente pode sim desistir, desanimar E perceber que Deus está parado Mas ainda bem que Deus deu para nós a condição de crer De exercitar a fé E aí, quando a gente olha com os olhos da fé Aí os nossos olhos se abrem E aí a gente começa a perceber Que o nosso olhar pode ir para além desta realidade E contemplar um Deus que está trabalhando Para além desta realidade E que muitas vezes O momento agora de pausa Significa que nós iremos avançar Para além daquilo que imaginávamos Portanto, Deus age sim na história Quer ver um exemplo claro disso? É o que estamos vivendo hoje Nós estamos usando o canal do Youtube Para que você tenha a oportunidade de estudar a Bíblia Em condições normais Se estivéssemos vivendo sem pandemia Nós estaríamos na igreja Nessa hora, às nove horas da manhã Estudando a Bíblia E sabe quantas outras pessoas Teriam acesso a esse material Que a gente está tendo hoje? Mas ninguém Sabe o que está acontecendo hoje? Por conta da pandemia Você está tendo acesso a esse material E Deus trabalhou na história Para que pessoas de outras regiões De outras cidades Até de outros países Também sejam abençoados Por esse material Que a gente está produzindo Deus está ou não trabalhando na história? Quando a gente ora A gente precisa entender E ter consciência Desses atos de Deus na história Deus não está parado Deus continua trabalhando E Ele quer que você exerça a sua fé E creia que Ele continua trabalhando Terceira lição Terceira lição é uma lição muito interessante Porque o autor vai dizer Que nós precisamos orar Para ter disposição De lutar pela obra de Deus E aí é o seguinte Nós temos o Davi Davi é um homem Que lutou bravamente Davi é um homem Que gostava da luta Quando o nome de Deus Estava em jogo Davi não fugia da luta Eu estou lendo Voltando a ler aqui A parte do Antigo Testamento E aí parei aqui Em 1 Samuel Minha leitura está em 1 Samuel Exatamente no momento Em que Davi vai lá Levar o alimento Para os seus irmãos Que estão na guerra E ele vai levar os alimentos Para os seus irmãos Que estão na guerra E é muito interessante Que o Davi Ele vai lá só levar a comida Só que naquele momento Que ele está lá Levando a comida Ia ter uma guerra eminente Com relação aos filisteus E aí tem a guerra Entre Golias Golias aparece lá E começa a dizer Olha Se tem um macho aí Se tem um homem aí Traz ele para mim A gente vai duelar Quem ganhar Leva o outro Como o escravo A proposta de Golias Era uma proposta interessante Porque Golias Era alguém acima da média Era alguém que tinha Ele tinha garantia De que ele poderia vencer Só que tem uma expressão Em 1 Samuel capítulo 17 Que me chama muito a atenção E que às vezes A gente lê e passa abatido Verso 23 do capítulo 17 1 Samuel Enquanto conversava com eles Davi conversando com os homens Que estavam lá no exército Se preparando para a guerra Com os filisteus Enquanto conversava com eles Golias o guerreiro Filisteu de Gat Avançou E lançou Seu desafio habitual E aí como é que termina O versículo 23 Olha que interessante E Davi O ouviu O exército já tinha ouvido Golias Muitas e muitas vezes Ao longo daquele momento Muitas e muitas vezes Golias apareceu E aparecia Diante do exército De Israel E dizia E aí Tem macho aí não? Tem homem aí não? Só que O escritor Deixa claro Que naquele momento Quem ouve é Davi E a história vai dizer Que Davi ouve E ele fica indignado E ele diz Quem esse incircunciso Pensa que ele é Para falar mal Do Deus de Israel Quem ele pensa que ele é? Se ele tem ideia Do que ele está falando Ele sabe Da bobagem Do que ele está dizendo Davi era alguém Que quando o nome de Deus Estava em jogo Ele não abria a mão De uma guerra No caso aqui De Davi A gente está falando De guerra Guerra Fato Mas tratando Sobre oração A guerra aqui Muitas vezes Está No nosso No nosso Observar O cotidiano Do que está acontecendo E não abrir mão De algumas questões Que fazem parte De uma ética De Deus Tem coisas Que acontecem No nosso meio E que enquanto Cristão Nós não podemos Abrir mão Esses dias Eu ouvi alguém Dizendo que Que fazia parte De um processo De mudança No mundo O ódio Eu disse para ele Ele faz parte Do processo De mudança Mas não para um cristão 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 e ódio Não combinam Nunca vai combinar Porque o evangelho Não é ódio O evangelho É amor Quando a gente Está no nosso Momento de oração E vivendo uma Vida de oração A gente precisa entender Que Deus vai nos convocar Para uma guerra E ele espera Que a gente Diga sim Para essa guerra Por isso é que O apóstolo Paulo Vai dizer Que a nossa guerra A nossa luta Não é contra Os seres humanos Mas Paulo está afirmando Que é luta sim Ela não é contra pessoas Nós não estamos Duelando contra a gente Mas é uma luta É uma guerra É uma batalha E é uma batalha Que Deus nos convoca Para ela A gente sabe Que o nosso General é Cristo A gente sabe Que é ele Quem vai dar a vitória Mas ele convoca a gente Para participar Dessa luta E ele espera Que a gente Participe dessa luta E Davi então Ele vai dizer o seguinte Olha senhor Contigo Verso de número 30 Contigo posso avançar Contra uma tropa Com meu Deus Posso transpor muralhas Olha que declaração Senhor É contigo Eu vou com o senhor O senhor vai à frente O senhor vai estar O senhor vai comandar O senhor é o general O senhor é quem vai promover Essa luta Pois contigo eu topo Com o senhor Eu vou a qualquer lugar O senhor está na frente Eu luto qualquer batalha Na oração Pessoal A gente precisa entender Se a gente ora Não somente A Deus Mas a gente ora Imergido em Deus A gente ora Com Deus E se a gente tem A consciência Dos atos dele Na história Quando Deus nos convoca Para a batalha A gente diz sim Porque a gente sabe Quem é esse Deus Porque você já viveu Uma experiência com esse Deus Você contempla ele Diariamente Na sua vida Na sua relação E não somente isso Você contempla Aquilo que ele já fez Na história E aí a gente Então olha Para essa realidade E diz assim Eu posso guerrear de novo Eu posso lutar de novo Porque o meu Deus Me dá condições De guerrear E de lutar novamente Então orar É disposição Para lutar A obra Que ele Designou E ele deu para nós E a última lição Que eu quero destacar Nessa manhã Precisamos orar Com coragem Para mudar Pensa no Davi Davi Depois de tudo Aquilo que ele viveu Depois de tudo Aquilo que ele experimentou Olha o que ele vai declarar Lá nos últimos versículos Do capítulo 22 De 2 Samuel Verso 50 Por isso te louvarei Entre as nações Ó Senhor Cantarei louvores Ó teu nome Verso 49 Verso 48 Este é o meu Deus Que em meu favor Executa vingança Que sujeita nações Ao meu poder Que me livrou Dos meus inimigos Tu me exaltaste Acima dos meus agressores De homens violentos Me libertaste Davi Ao final Da sua história Da sua caminhada Ele Olhando Para essa relação Dele com Deus A relação Dos atos de Deus Na história Da convocação De Deus Para que ele lutasse Com ele E Davi topa Depois disso tudo Ele percebe o seguinte Bom O que me resta agora É viver uma vida De adoração E contrissão A esse Deus Depois de tudo Aquilo que eu experimentei Eu só me basta Me render A esse Deus E declarar Toda a minha insuficiência Toda a minha incapacidade E dar a Deus Toda a honra Toda o louvor Toda a glória Que é devido Davi Ele entrega Tudo nas mãos De Deus Davi Se fez amigo De Deus Davi E por isso Essa expressão Davi é um homem Segundo o coração De Deus Davi é um homem Segundo o coração De Deus Porque Davi Tinha a clara Consciência De quem Deus era E o exercício De orar Mostra-nos Que é possível A gente viver Uma vida diferente Com Deus Mas a gente Precisa se render Davi poderia Tentar Argumentar E tentar viver Na perspectiva Do eu posso Do eu tenho Do eu quero É minha força É minha inteligência É minha capacidade Davi poderia Tentar agir assim Mas Davi Sabe que Tudo aquilo Que ele viveu Que ele experimentou Enquanto o rei De Israel Desde quando Ele foi ungido Lá atrás Por Samuel Quando ele nem Estava em casa Quando Samuel Foi lá Ungiu um dos filhos De Zessé Desde aquele momento Até esse final Da história Davi consegue Contemplar Que esse Deus Foi o rei Foi o senhor E comandou Todas as vitórias Que ele conquistou E as derrotas Que Davi conquistou Davi tinha um refúgio Tinha um refrigério Que se chamava Deus Eu não estou dizendo Aqui Então eu quero terminar A minha palavra Nessa manhã Dizendo o seguinte Tem orações Que a gente vai receber O sim de Deus Tem orações Que Deus vai ouvir E vai dizer assim Eu quero fazer Conforme A minha vontade E isso vai trazer Um sim Para a tua vida Deus vai fazer isso Mas Deus também Vai dizer não Para nós Vai ter coisas E deve ter coisas Que você já deve estar orando E orou Talvez Esteja orando ainda E que Deus já disse Claramente que não Tem coisas Que a gente continua Contemplando Imaginando que talvez Em algum momento Deus diga a nós Ou sim ou não Porque a gente ainda está esperando E tem situações Em que simplesmente A gente não ouve A gente ouve Um silêncio de Deus Seja qual for A resposta Que você experimentou Ou está experimentando De Deus Louve e o adore Porque ele é Se você tem Uma vida Relacional Com Deus Isso Basta Final das contas Ou como última análise E oração É esse momento Que a gente agrada O coração do Pai É isso que vai dizer Lá em Hebreus Sem fé É impossível Agradar a Deus E para agradar A Deus Com o exercício Da fé A gente se rende A Ele Que Deus nos abençoe Nessa nossa jornada De oração Que dê a nossa capacidade De continuar orando Em Deus Experimentando de Deus Contemplando os atos Na história Que só Ele faz Tendo a coragem De assumir o risco De guerrear As lutas Que Deus promove Para nós E que a todo momento A gente se renda Aos pés dEle Mostrando claramente Que Ele é que é o Senhor Que Ele é que comanda E que eu sou E você é Só mais um soldado Que luta E que batalha Nessa guerra Que não é Contra pessoas Mas contra seres E hostes celestiais Amém? Tenha um domingo abençoado E que Deus nos abençoe Até logo Tchau